A Operação Semana Santa 2023 nas rodovias federais aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul é, aqui em Três Lagos, a fiscalização reforçada será na BR-262 e na BR-158. A operação segue até domingo dia 9 com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais. O seu deslocamento. Durante o período, a PRF vai manter o reforço da fiscalização, principalmente com o foco em embriaguez ao volante. Também haverá fiscalização de excesso de velocidade, com utilização dos radares móveis e também de ultrapassagens indevidas e o uso não devido, uso indevido, de dispositivos de segurança. Cinto de segurança. Cinto de segurança e transporte de crianças. Ou seja, se você não tiver ali com a cadeirinha, o assento de elevação, o cinto de segurança... O cinto de segurança não é só pra frente não. O que é só na frente é volante, tá? Na frente só é volante. Agora cinto é pra frente e pra trás. É, então vamos colocar o cinto de segurança aí, senão o motora vai ficar no preju, né? Você sabe que tem um amigo que quando ele vai dar carona pra alguém e a pessoa não coloca o cinto, ele olha pro lado e fala assim... Você tem trezentão aí? Agora? A pessoa, não, por quê? Fala, não, a multa que você vai ter que pagar, porque eu não vou pagar não. A pessoa, na hora, já põe o cinto. Então vamos tomar muito cuidado. Fim de semana prolongado, sexta, sábado e domingo. Saia cedo, tá? Você que vai viajar, vai pegar as rodovias, saia cedo, saia tranquilo. Evite, evite podar quando você não tem confiança. Se você tem certeza de que você consegue podar, de que não é a faixa contínua, aí sim você poda com segurança, tá bom? Todo mundo atento e a gente agradece aí a polícia rodoviária que tá auxiliando o nosso amigo, a nossa amiga que pega a estrada.